Pescador de homens Pescador de homens Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo Simão, filho de Jonas, Tu me amas Ah, que dia maravilhoso E Ele não nos chama porque somos os melhores Porque somos capacitados Ele simplesmente nos chamou Porque nos ama Eu disse sim E o dizer sim é uma resposta de amor Ele sempre me amou Ele sempre vai me amar E nesse chamado Ele busca Uma resposta Simão, filho de Jonas, Tu me amas Frei Gilson Você me ama Eu estou tentando Dar essa resposta Todos os dias E que você possa dar essa resposta Para Ele Todos os dias da sua vida Porque no final de tudo Só vai adiantar o tanto Que você amou a Deus E o tanto que você amou Seus irmãos No caso da vida De São João da Cruz Serei julgados Pelo amor Pescador de homens Farei de Ti Te conduzirei Ao reino do meu Pai A face do Pai é esta Que olha para Ti Pois quem me vê Vê o Pai Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que sou teu amigo Simão, filho de Jonas Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que sou teu amigo Simão, filho de Jonas Tu me amas Senhor, tu sabes que sou teu amigo Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes tudo Senhor, tu sabes que eu te amo Então apacenta Apacenta as minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta os meus forneiros Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta os meus cordeiros Eu te amo Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus